Boa noite pessoal, chegando agora mais uma vez na sua tela, hoje 18 do 3 de 2021, quinta-feira, é a partir de agora estamos ao vivo diretamente na nossa página no Facebook, você vai passar alguns minutinhos junto com a gente aí, conferindo alguns dados de boletins regionais e da Bahia, do Brasil e do mundo, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 18 horas em ponto, você tem encontro marcado junto com a gente aqui, pela nossa página do blog Macaúbens Life, você está conferindo aí, imagens de Macaúbas captadas hoje aí no bairro Senhor do Mofim, e se você quiser deixar algum recadinho aí, alguma mensagenzinha embaixo, escreva aí que no final do programa a gente vai ler ela para todos vocês, vamos falar aqui, vocês já viram aí né, nós colocamos aí, Bahia, governo do estado pagará conta de água para mais de 860 mil baianos, saiba quem tem direito, assim como aconteceu em 2020, cerca de 860 mil baianos, terão novamente a conta de água e esgoto paga pelo estado da Bahia por um período de três meses em função da pandemia do novo coronavírus, isso irá significar um desembolso total de mais de 17 milhões por parte do estado, a medida é válida para os clientes da empresa baiana de água e saneamento em Baza, somente em Baza, hein? Com catraço social e consumo de até 65 metros cúbicos de água por mês, o anúncio foi feito pelo governador Rui Costa nessa quinta-feira 18, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais. Durante a coletiva, o governador da Bahia anunciou também a prorrogação do pagamento de IPVA de veículos de transporte escolar, a medida começa a valer cinco dias após a sanção do governo do estado, mas antes disso o projeto deve ser aprovado na ALBA, é mais uma ajuda indireta às pessoas de baixa renda, contribuindo para que o eventual recurso financeiro que também que tenham em mãos, eles possam utilizar para a subsistência da família, explicou o governador Rui Costa. O objetivo do pagamento da conta da Embaza é, mais uma vez, aliviar a situação financeira das famílias mais vulneráveis em meio à nova fase emergencial da crise sanitária. Em abril de 2020, o governo baiano já havia tomado essa decisão semelhante e também quitou por três meses as contas de água deste mesmo perfil de consumidor. A nova medida será válida após a aprovação do projeto de lei a ser enviado nos próximos dias para a Assembleia Legislativa da Bahia. O pagamento das contas de água é mais uma ação do programa Estado Solidário, que inclui medidas de apoio à sociedade baiana em decorrência da crise provocada pela pandemia do novo Covid-19. Para você chegar agora, você está acompanhando o programa da tarde com o Janilton. A todos, boa noite. Passando agora para a nossa telinha aqui, você está acompanhando imagens de Macaúbas. Bom, nós vamos mudar esse tipo de imagem, né? Vamos fazer essas imagens de maneira quase diária, mas vamos mudar para a filmadora. Vamos colocar aí na filmadora que aí vai pegar melhor a visão panorâmica aí da cidade. Ok, gente? A todos, boa noite. Você vai acompanhar junto com a gente aqui alguns boletins regionais, principalmente Macaúbas, que acabou de sair. Vou colocar ele aqui na sua telinha, vamos falar dele agora, nesse exato momento. Aí está chegando ele na sua tela, rapaziada. Boletim de Macaúbas saiu hoje. Esse é o de hoje atualizado, 18 casos notificados, 188 confirmados, 1.337 laboratórios, 420 testes rápidos, 917 casos descartados, 6.684 aguardando resultados, 64 casos ativos baixou muito, hein? Caiu para 124 internados, 1 pessoa, ocupação de leitos, 20%, transferidos 3 pessoas. Casos curados desde o início da pandemia, 1.205 casos confirmados, últimas 24 horas, 15. Alta procura clínica, 39 óbitos, somam-se 6 desde o início da pandemia e óbitos por outra causa, 2 pessoas. E o telefone não existe mais. Passando agora para o comunicado, o Secretário Municipal de Saúde de Macaúbas comunica a toda a população, confirmação de 15 casos positivos de Covid-19 em nosso município, sendo todos confirmados por meio de teste rápido. Esses pacientes apresentam sintomas leves e estão sendo monitorados juntamente com seus contatantes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a toda a população a necessidade de manter os cuidados e prevenção, o que você já sabe, hein? Lavar sempre as mãos, manter o desastecimento social de 2 metros, usar máscara ao sol de casa e evitar aglomerações. É, tem que falar a parte aqui também da vacinação, hein? Hoje, 18, cronograma de vacinação da Covid-19 em Macaúbas, primeira dose de Coronavac, dose acima de 75 anos, Centro de Saúde, ESF Gameleira, ESF Santa Terezinha e Cristais. ESF Lagoa do Maurício, Lagoa do Maurício, vai, pertencente aí a Mata da Aguada e Poço Dantas. São localidades, fica bem próximo uma das outras. Esteja sempre com os documentos RG, CPF, cartão do SUS e cartão de vacina em mãos aos idosos aí de 75 anos. Está baixando a faixa etária. Cada lote que vai chegando, vai baixando aí, a faixa etária vai se diminuindo. Agora já estão 75, depois 70, 65, 60 e por aí vai decaindo, entendeu? É decrescente aí os casos, para você ficar bem informado. Segue o programa da tarde com o Janilton, o boletim agora de Boto, Porão, Bahia. Aí está ele na sua telinha de ontem. Caso confirmado, 168. Curado, 161. Óbitos, 1. Vacinado, 740, hein? Ativo, 6. Sendo 6. Domiciliar e fazendo aí... A cura domiciliar. Caso justificado, 679. Descartados, 505. Aguardando os resultados, 10 pessoas aí esperando o resultado aí. Esse é o boletim da cidade de Botuporã, Bahia. Agora outra região. Essa região aqui vai divisa com Macaúbas. Região Serrana. Riacho de Santana, Bahia. Esse boletim é o de ontem. Publicado ontem às 18 horas e 30 minutos. Testes realizados, 22768. Caso confirmado, subiu para 1.016 ativos. Aumentou também. Foi para 191 pessoas com vírus lá em Riacho de Santana. Caso confirmado, RTCPCR 669. Teste rápido, 347. Em análise, 68. Negativos, 1.684. Caso recuperado, 810. Hospitalizados, 24. Caso monitorado, 259. Óbitos, era 14. Aumentou para 15. Agora 15 pessoas já morreram aí. Em decorrência ao Covid-19 na cidade de Riacho de Santana, Bahia. O bicho está pegando, minha gente. Se cuidem. Não é brinquedo, não. Outro boletim, esse da cidade de Érico Cardoso, de ontem também. Caso notificado, 850. Descartado, 663. Confirmado, 183. Colado, 170. Internados, 1 pessoa. Óbitos, 2. Caso suspeito, 4. E tem 11 pessoas ainda com vírus na cidade de Érico Cardoso, Bahia. Fica próximo aí a Paramirim. Para vocês chegam agora, vocês estão acompanhando o programa da tarde com o Janil. Estou falando agora da cidade de Paramirim. Boletim epidemiológico. De ontem, 17h às 19h. Total de casos descartados, 639. Casos suspeitos, 15. Casos confirmados, 566. Está aumentando, hein? Isolamento domiciliar, 33. Casos confirmados, ativos. 37 pessoas doentes com vírus na cidade de Paramirim. Hospitalizados, 4 pessoas. Casos confirmados, testes laçã em 23. Rápido, 543. Cura clínica, 517. Óbitos, tem 13 pessoas aí que faleceram em decorrência ao Covid-19. Na cidade da Água Doce, Paramirim, Bahia. Outra cidade que fica um pouco distante de Macaúbas é Ibitiária. Boletim de hoje, às 16h50, casos recuperados, 403. Casos ativos, 5. Suspeitos, 132. Confirmados, 413. Sendo 319,49 RTC-PCR. Teste rápido, 32. E teste particular, 32 também. Casos descartados, 10.718. Sendo o RTC-PCR, 819. E teste rápido, 899. Total de casos confirmados em Ibitiária é de 413 casos confirmados. Outra cidade, terra do frio, e Piatã. Um lugar que faz mais frio na Bahia, eu creio que é Piatã, viu? Boletim de ontem, às 17h, exames realizados, 2.488. Teste rápido, 1.969. E TPC-PCR, 519. Resultados negativos, 1.822. Teste rápido, 1.518. E TPC-PCR, 304. Casos confirmados em Piatã, é de 949. Com 18 ativos, 18 pessoas doentes, 916 recuperados e 15 pessoas morreram em decorrência ao coronavírus. Desses 949, temos testes rápidos realizados, 451. E TPC-PCR, 215. Clínico, epidemiológico, 11. E laboratório particular, 274. Total de casos suspeitos, 48. E pessoas monitoradas em Piatã, 66 pessoas sendo monitoradas aí na cidade. Terra do frio. Passando agora para o comando e controle da Central Integrada da Saúde do Estado da Bahia. Total de casos confirmados na Bahia, de 758.168. Laboratoriamente, 439.646. Teste rápido, 299.680. Total de casos ativos começou a baixar, hein? Baixou para 17.922. Total de óbitos aumentou para 13.742. Total de casos recuperados, pessoas recuperadas devido à doença, 726.504. É importante falar da taxa de ocupação de leitos. Enfermaria adulta, total de vagas, 1.422. Aumentou, hein? Ocupados, 953. Taxa de ocupação, 67%. Enfermaria pediátrica, total de vagas, 67. Ocupados, 46. Taxa de ocupação, 69%. UTI adulto, total de vagas, 1.336. Ocupados, 1.162. Taxa de ocupação, 87%. UTI pediátrica, total de vagas, 36. Ocupados, 21. Taxa de ocupação, 58%. Passando agora para o acompanhamento da cobertura vacinal da Covid-19 na Bahia. Total de doses de vacina distribuídas, primeira dose, 1.024.000. Total de doses de vacinas aplicadas, primeira dose, 814.734. Percentual de doses aplicadas, primeira dose, 79,6%. Percentual de doses aplicadas, segunda dose, 85,6%. E o total de vacinados na Bahia de 814.734. 4 pessoas já foram vacinadas aí, totalmente vacinadas contra o Covid-19, doença que chegou para ficar, é complicado, beleza, tá difícil. Passando para o Brasil, o Brasil registra 11.693.838 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Total de mortes, 284.775 mortes, infelizmente, no Brasil. Total de doses aplicadas, 12.682.290. Pessoas totalmente vacinadas, 3.231.102 pessoas totalmente vacinadas, hein? É, tá aumentando aí o número de vacinados no Brasil. E agora, minha gente, vamos passar aqui para o Climatem. Presão do Tempo para 15 dias, Macaúbas, Bahia. Hoje, 18, sol e aumento de nuvens de manhã, pra caras de chuva à tarde e à noite. Possibilidade de chuva, 90% de chance de chuva. Deu uma chuvarada aqui agora, tardinha, ó. Esse lado aqui da serra aqui, principalmente aqui do Pajéu, tá chovendo aí agora à tarde. 5 milímetros de chuva, 90% de chance de chuva. Temperatura máxima 32, mínima 19. Umidade relativa do ar, 74%. A alta, hein? Amanhã, dia 19, sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. 8 milímetros de chuva, 90% de chance de chuva. Dia 20 também tem pancadas de chuva à tarde e à noite, sol e aumento de nuvens de manhã. 8 milímetros de chuva, 90% de chance de chuva. Dia 21, 5 milímetros de chuva aí já cai para 60% de chance de chuva. Temperatura aí sobe para 31 graus e mínima 20. Dia 20, 22, 24, 25, 23, 26, 27 não tem possibilidade de chuva, hein? Até aí no final do mês, dia 31, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite e o tempo fica aberto ainda sem nuvens. Eita, temporada de chuva está se passando, minha gente. Para vocês, chega agora e estamos finalizando o programa da tarde. Hoje nós estamos com o Theo Araújo. Boa noite, saudades da minha Bahia. Isa Almeida, boa noite. Lapa, São Paulo. Lívia Maria, boa noite. Adilson Teixeira de Oliveira, boa noite. Adilson de Oliveira dos Brejinhos, Bahia. Opa, que bom, hein? Do Perela Luna. Oi, boa noite. De Boquira. Isa. Ilza Queiroz, boa noite para todos da Bahia, Macaúbas. Nádia de Seixas, boa noite. José Anísio da Silva Souza, boa noite a todos vocês em Macaúbas e região de Formosa, Goiás. Vigília Oliveira, boa noite a todos. Parabéns ao Rui Costa. Marley de Silva, boa noite. De Surubim, Rio do Pires. Opa, que bom, hein? Claudomiro Souza, boa noite. Janilton, boa noite. Conterrâneos, Rosa Cardoso, boa noite. Pedro Alves, boa noite. Janito Assino de São Paulo, abraço a todos vocês também. Maria Costa Silva, boa noite, amigo. A coisa tá osso. Até o Araújo, boa noite. Aguinaldo Souza. O Aguinaldo manda um... Manda alô para a Lúcia de Leão. Pesado SP. Fafá Santos, boa noite para todos vocês. Abraços assistindo todos os dias. Você, valeu, Fafá. Diva Nildo Souza de Oliveira, boa noite, Janilton. Parabéns pelo programa. Valeu, Diva. Amigão aí, professor. Maria Jesus, boa noite. Admilson Bahia, boa noite. Marta Oliveira, boa noite. Meus conterrâneos, macalbenses e familiares e amigos, se cuidem. Fiquem em casa. Pedro Alves, Aguinaldo, Jesus, pode... Deixa estar se cuidando. Abraços a todos vocês. Aguinaldo aí falando. Pedro Alves vai responder na Aguinaldo aí. Pedro Araújo, boa noite. Saudades da nossa cidade em Macaúba. Estou aqui em São Paulo. Um abraço, povo de Boa Madeira. Boa Madeira fica aqui na região serrana. Edivaldo Vieira, boa noite. Silene Silveira, boa noite. Nino Xavier, boa tarde, amigo. Tira a cabeça da frente para o povo. Por favor. Eita. Tamiris Costa, ótima noite. Guido da Silva, ótima noite. Neuza, Jesus, boa noite, pessoal. Pedro Alves, abraço aos familiares e amigos de Macaúba. Se cuide, use máscara para o bem de todos vocês. Onir Rodrigues, boa noite. Neuza Marta, boa noite a todos. Amigos de Macaúba. José Roque Mareiro, Roque, boa noite a todos. Elcio Souza, boa noite, amigo. Carl Silva, boa noite. Naide Rosa, boa noite. Roberto Jesus, boa noite. Falo daqui de São Paulo. A coisa está feia. Novo decreto aqui em São Paulo. Anticipar cinco feriados para ver se consegue conter o povo em casa. Está feia a coisa aí, Roberto. Maria Costa Silva aqui. Em Copas não choveu, Janilton. José Baços, boa noite. Nova Costa, boa noite. Potuporã. Marlene Oliveira, boa noite. Saída de nossa, de nada nossa, Bahia, principalmente de Bipitanga, Macaúba. Opa. Maria Lourdes. Aparecida Rosa de Souza, boa noite. Macaúba, se cuidem. A todos, boa noite. Fiquem com Deus. E até a próxima oportunidade, minha gente. Se cuidem aí, que o bicho está pegando. A todos. Tchau, gente. Até a próxima. E aí, que o bicho está pegando. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri